Um dos games mais buscados no Zoom, Red Dead Redemption 2, está disponível tanto para PS4 como para Xbox One. O jogo se passa 12 anos antes do jogo original e agora você está na pele de Arthur Morgan, um membro da gangue Vanderlinde que tenta sobreviver ao fim do período do Velho Oeste norte-americano. Todo o enredo se passa em um mapa aberto gigantesco, que garante muitas horas de diversão. Não parando por aí, tudo o que acontece ao seu redor se desenvolve de forma natural, sendo perceptível a passagem de tempo enquanto a história se desenrola. Além das aventuras secundárias e os minigames presentes no jogo, ainda há a sessão Red Dead Online, com aventuras exclusivas no formato multiplayer e até mesmo um modo Battle Royale. Já deu para notar que Red Dead Redemption 2 é um prato cheio para os fãs da franquia e também para quem curte grandes jornadas em campo aberto. Confira mais games como esse em nosso artigo de melhores jogos de ação e aventura na descrição. e vindo pela descrição e aí e aí e aí e aí